Paola Oliveira compartilhou um momento romântico com o namorado Diogo Nogueira nesta segunda-feira, 6. Na foto, a atriz está de biquíni, sorrindo e encostada no braço tatuado da cantora. Mais recentemente, ela e Diogo protagonizaram um anúncio de Dia dos Namorados para uma marca de lingerie. A dupla viralizou nas redes sociais. Paola, atualmente na nova novela das sete horas da Globo, Cara e Coragem, e Diogo começaram a namorar em julho de 2021, mas os dois já estavam juntos há alguns meses. O casal não abre mão de suas declarações de amor em entrevistas e nas redes sociais desde que tornaram público o relacionamento. Amém.